Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou aqui na roça, acabei de chegar de faz um tempinho. Estava aqui olhando o pôr do sol, olha isso, que legal, né? E vendo aqui a rocinha de Andu, a roça de Andu que meu pai plantou, está ficando bonitinha, certo? E a também, olha que eu vim ver o que está engordando aqui para o mês de junho, não é? Já está ficando já, ó, já está ficando gordinho, hein? Olha ali, já está gordinho já, ó, isso aqui também já está gordinho, já está, já dá para fazer aquela pururuca, não é? Poxa, quem disse que o porco não olha para cima? Quem foi que falou? Pois é galera, esses dois leitãozinhos que o pai tem aqui, que está cuidando aqui para engordar, está comendo milho aqui, certo? Não é de que milho puro, milho puro não, mas tem mandioca, comendo mandioca, milho. O pessoal fala que milho puro não engorda, né? Falar para eles trocar aqui, colocar a ração de engorda. Mas acredito que, como é para o mês de junho, já está na hora de colocar a ração de engorda. Olha, tem um formigueiro aqui, galera, olha. Rapaz, tem um formigueiro aqui, rapaz, formigueiro, misericórdia. Aí galera, aqui, ó, ali tem uma rocinha, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem plantado aqui, peraí. Aqui, o sistema de irrigação, né, aqui na roça é assim, aqui tem um pé de abóbora, tem um pé de acerola ali, eu já tenho bastante, vou ter que catar umas aqui. Faz tempo que eu não como uma acerola, acerola. Aí, ó, ó, tem bastante acerola ali, ó. Deixa eu ver, deve ser azeira ali, tá na bexiga. Misericórdia. Aqui, ó. Vamos ver, pé de limão. Tem um pé de abóbora no arame aqui, ó. Ah, tem abóbora aqui, ó, real. Tá na roça, deixa eu ver, deve ter mais aqui para cá. Tem coco já aqui, deixa eu ver. Hum, aqui galera, olha o tamanho dessa abóbora já. Ó, bem grandona, já dá, já dá para comer. Olha, essa aqui pequenininha, na verdade amadureceu antes do tempo, ela já está madura essa abóbora aqui. Tem um pé de capim santo aqui. Os pé de limão morreu, infelizmente. O pé de banana aqui já está bem grande. Mas aqui tinha um buraco onde meu irmão colocou água para criar um criamozinho de peixe. Mas não vingou. E aqui tem um cano que é um sistema de irrigação que a gente usa para molhar aqui. Eu tenho um sistema aqui para molhar aqui o pé de coco. Muito top, né? Bem simples também. Isso aqui é um pé de melão ou, não sei se é um pé de melão ou se é de pepino, mas acho que é pepino, viu? Daqui a um dia já tem pepino aí. Se for eu e a gente, a gente já sabe. Plantaram até alface aqui, galera, no meio da pimentão. Um pé de pimentão que já está tendo um pouquinho, tá vendo? Os pimentãozinho novinho. Já tem outros ali. E aqui é o horizonte. A gente cresceu vendo esse horizonte aqui, galera. Olha só. Tem um morro lá em cima. Olha, tá vendo? Essa é a nossa visão. Antigamente isso aqui era tudo cheio de feijão, milho. Ali é pé de manga. A gente já comia muita manga. Tem mais pé de manga aqui. Vendo que isso aqui é laranja, na verdade. Esse aqui é pé de manga. Aqui é o plantio de meracujada dos meus irmãos. Lá em cima já tem... Do outro lado do rio. Ali já é o outro lado do rio. É a casa de laizinho, do vereador. Certo? E ali era a casa do meu avô, ó. A casa do meu avô. Aqui tem a casa da minha tia e do meu tio. Ali é aquela casa do meu avô. Sempre foi daquele jeito. Desde quando eu conheço por gente. E o sol tá pegando lá no morro, ó. Olha lá que legal. Bem distante ali, ó. Ali é bem distante. Chegando aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a casa dos meus pais. Simples também. Bem simples mesmo. E agora eu vou assistir o jogo do Mengão. Que já vai começar o segundo tempo de jogo. Certinho. Mas eles fizeram aqui, galera. Uma horta. Aqui, ó. Olha só que legal. Os pés de couve ali, ó. Ó, tem uma aranha aqui. Essa aranha é diferente. Olha isso. Uma aranha. Ela tá presa nas próprias... Eu entendi. Olha só o que tem ali. Pés de tomate. Muda de tomate, ó. Aqui é pés de couve. Tá vendo? Pés de couve. E aí tem uns pés de tomate ali. Ou é pime. Acho que é tomate. Com certeza é pra fazer muda de tomate. Isso daqui é um pé. É erva-cidreira, ó. Olha o tamanho das folhas de pé de erva-cidreira. Vou mandar a minha mãe fazer um chá pra mim, ó. Olha o tamanho. Vou mandar fazer um chá. Faz tempo que eu não tomo chá de erva-cidreira. Aqui tem um pé de amêndoa. Aí tem um pé de manga. Esse pé de eucalipto foi eu que plantei, galera. Olha o tamanho que já tá. Foi eu que plantei. Eu plantei três pés de eucalipto. Só que não vingou. Esse dali também tá morrendo. Aquilo ali tá morrendo. Esse aqui já ficou grande. Só que eu acho que ele não vai ficar tão grande, não. Mas não. Não vai ficar grosso, não. Mas eu vou deixar ele crescer. E depois tirando a semente, tenta plantar mais. Aqui. Certo? Então é isso, galera. Só pra vocês verem um pouquinho aqui da roça. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo mais interessante pra vocês. Um vídeo mais simples. Não é, Xolinha? Hein, Xola? Não é, Xolinha? Meu Deus do céu. Eu gosto de carinho. Olha o outro. Eita, meu Deus do céu. São dois pretinhos. São dois pretinhos. Agora eu vou mostrar o pôr do sol, né? Finalizando o pôr do sol. Olha só, galera. Que legal, rapaziada. Esse sim é um verdadeiro pôr do sol. Olha que legal. Top, né? Tá se pondo mesmo. Olha isso. Show de bola. Muito bom, né? O sol já tá se pondo. Aqui é a casa dos meus pais, certo? E um abraço pra todo mundo. Não se esqueça, galera, que eu vou estar deixando o link da nossa rifa, né? Aqui nos comentários fixados pra vocês nos ajudarem aí assinando a nossa rifa de mil reais no Pix aí. Pra estar ajudando na nossa construção lá na rua. Beleza? Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. E fique com esse pôr do sol. Um abraço.